Na virada do ano, algumas cidades do Piauí, inclusive as cidades de Parnaíba, sofreram com a falta no abastecimento na gasolina, causando transtornos para turistas e moradores locais. O empresário dessa rede de postos de combustível alega que o problema foi devido à entrega de gasolina por parte da distribuidora. Esse combustível vem de São Luís e eles não abasteceram, não tinha como abastecer por falta do combustível do navio que atrasou em São Luís, houve esse problema. Esse problema, você tem uma ideia, antes do Réveillon já vinha há 10 dias havendo esse problema. E todos os pedidos que foram pedidos, todos os pedidos foram cancelados. A única coisa boa que houve em tudo isso para o turista que estava voltando foi o carro flex, no caso. Porque o álcool tinha mudança e o diesel tinha mudança. A gasolina aqui realmente não tinha combustível. Chegando a semana de carnaval, vai ter problema novamente ou pode vir tranquilamente que vai ter o combustível para superar esse? Todas as bandeiras, tanto no litoral como na cidade de Parnaíba, estão todas abastecidas. Tanto é que nós vamos deixar, agora com essa situação que normalizou na Petrobras, nós vamos ter um estoque de duas carretas na estrada viajando para Parnaíba. Quem também sofreu com a falta de gasolina foram trabalhadores autônomos que utilizam seu meio de transporte para garantir sua renda mensal. Antônio José Ferreira fala como superou a falta de gasolina na virada de ano. Sofremos porque eram férias, né? E era muito carro, muita moto. Aí a gente tem essa dificuldade, mas isso só é em época de férias. Mas o problema já foi solucionado e quem vier curtir o carnaval no litoral de Parnaíba pode vir sem preocupação. É o que garante a gerente desse posto. Nós estamos já investindo, já estamos programando e estamos já estocando combustível, né? Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.